E aí pessoal, beleza? Hoje eu tô passando aqui, mano, pra dar um aviso pra vocês, tá? Não vai ser nenhum vídeo aí específico sobre algum carro e tal, sobre algum jogo Então, mano, o vídeo que eu quero trazer pra vocês é falando aí um pouco sobre o canal Que vai ser praticamente o quê? Pra quem é ligado aí no canal, mano, tá vendo aí que eu tô começando a jogar GTA RP Sim, GTA San Andreas RP pra celular e tal Mas, mano, pra quem chegou agora e não tá entendendo nada É o seguinte, recentemente aí, mano, eu construí um quarto estúdio Sim, porque eu não tinha quarto, não tinha lugar pra gravar Eu pegava a casa dos outros aí pra gravar emprestado e tal Eu deixava entrar lá pra gravar e tal E é isso, mano, aí recentemente eu construí sim, mano, um quarto barra estúdio Aí, véi, é isso, eu durmo aqui, gravo aqui, faço tudo aqui E, mano, ainda não tá totalmente, 100% terminado Falta colocar internet, falta resolver algumas coisinhas e tal Preciso muito de um ar-condicionado Nesse momento eu tô usando um ventilador, não sei se tá saindo no fundo aí, mano Mas, de qualquer forma, é mais um ruído e atrapalha Aí, enfim, véi Mas, é coisa demorada e tal E, mano, além do quarto, o que foi que eu consegui conquistar? Vamos falar assim Um computador sim, mano, separei aí um dinheiro Comprei um computadorzão forte, mano, forte Mas, aí eu fui comprando peça por peça e tal Passava um mês uma peça e tal Aí, mano, até que eu consegui montar o computador Pegar tudo que ele precisa pra, mano, pra ligar, né? Até porque, véi Comprei só as peças pra deixar o computador forte Placa mãe, placa de vídeo, memória RAM, processador e tal Comprei essas coisas aí, mano Essas paradas pra ligar o computador Mais monitor, gabinete e tal Isso aí eu vou pegar emprestado com o primo meu E é isso, mano Mas, já era pra eu estar com o PC funcionando Mas, mano, é... Alguma coisa veio com problema Porque não deu imagem e tal Já tentei de tudo, mano Mas isso é pra vocês verem Que quando é pra alguma coisa dar certo Realmente dar certo Mano, não vai pra frente Eu não tô entendendo nada, véi Eu tô tipo, ah, como assim, véi? De ninguém deu problema Eu vi lá outras mensagens lá Da avaliação E, mano, de ninguém deu problema Só o meu que veio com problema Sim, veio com problema É como se não fosse a hora ainda, pessoal Então, o que é que eu falei? Beleza, então Vou continuar aqui, ó Ainda bem que terminou o quarto Agora, mano Vou continuar trazendo Car Park Mas aí o que acontece? Car Park, mano Ele se tornou um jogo muito pesado Tanto pesado que Parou de baixar no celular de muitas pessoas Muitas pessoas não conseguem jogar Porque trava muito Cracha Fica travando, mano E tal E detalhe Não é porque o celular das pessoas São ruim não, tá, pessoal? O meu mesmo Olha aqui Eu tô jogando aqui A 22, 21 FPS, mano Isso é muito pouca coisa Muito pouca coisa Atrapalha, enfim É... Tá jogável, tá? Mas, mano É ruim demais Ó, trava ainda Trava E é isso, mano Aí por isso que isso é um pouco chato Aí enquanto eles atualizam o Car Park Vamos ver se eles melhoram Mano Aí o que é que eu fiz? Ah, eu vou procurar novos jogos aí Mano Pra ir levando e tal E, mano Eu encontrei o GTA RP, velho E é isso Eu tô trazendo aqui Car Park ainda E, mano Tô trazendo o GTA RP também E, velho Tá muito top isso E isso aqui é mais um aviso pra vocês, tá, pessoal? Explicando o que é que tá acontecendo E detalhe É... Nesse momento aqui, mano Eu tô com o Wi-Fi desligado Mas se eu ligasse ele Vocês iam ver que só tem um ponto de sinal Um ponto Às vezes vai pra dois E, mano A internet Nossa Não ajuda de jeito nenhum Eu meio que esqueci desse ponto aqui, mano Assim que eu comecei a gravar aqui dentro Eu percebi que a internet Não ajuda de jeito nenhum, mano Por isso que eu Não tô trazendo muito encontro Não tô trazendo muito... Cês sabem, né, velho Dá pra jogar, às vezes, algumas coisas assim, mano Mas quando a internet Tá boa Mas quando ela não tá, mano Nossa Nem tenta, mano Nem tenta Então é isso, pessoal É... Mas Tenho esperança, tá? Mano Final de abril Tá chegando aí A gente vai tentar dar uma renovada Vai tentar consertar o PC Vai tentar colocar a internet Isso se der certo, tá, pessoal? Tem várias contas aí Que ainda ficou depois do quarto Eu ainda tenho que pagar umas continhas aí, mano Aí, tipo Vamos ver se vai sobrar aí Pra consertar o PC E colocar a internet É meus dois objetivos Nesse final do mês Pra pouco dinheiro, mano É dois objetivos Que vai gastar Um pouco aí, mano Mas É... Já é pouco dinheiro Então, velho Vamos torcer aí pra dar certo, né? Então, mano Quem assistiu até aqui Eu quero que vocês comentem aí Hashtag Drift, mano Hashtag Drift aí Pra gente ir, ó Ó Se liga Aqui manja, ó Pai manja, ó Se liga Toma Driftzão Travando Se liga Ó Toma Vamos rodear aqui o avião Se liga Ó Toma Vira Ó Contornando aqui o avião Se liga Mano Ó Mano, muito da hora Então é isso, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham entendido aí Tudo direitinho, mano Por enquanto é isso Que o canal tá Já sabe, né? Que tá correndo no canal Então, velho Pra não ficar mais nenhuma dúvida É isso Qualquer dúvida aí também Pode deixar nos comentários E é isso, mano Falou é nóis E fui Até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau